Com o objetivo de intensificar o policiamento e reprimir crimes transnacionais na área de fronteira, a Operação Saturação aconteceu durante o último sábado na área de cobertura da 2ª Companhia de Fronteira de Dionísio Serqueira, que abrange também municípios na divisa com o Paraná, como Campo Herê e Palma Sola, além de outros seis municípios catarinenses. 16 viaturas e 44 policiais militares participaram da operação. Barreiras foram montadas. Bares e lanchonetes do centro e interior dos municípios foram fiscalizados. A operação vistoriou 335 veículos, dos quais 65 foram notificados e 17 recolhidos por irregularidades. Também foram feitos testes do bafômetro, que prenderam dois motoristas por embriaguez ao volante. No total, 456 pessoas foram abordadas.